Em outubro de 2023, aconteceu em todo o Brasil a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em São Carlos, São Paulo, foi lançado o projeto UFSCar na área, que leva à universidade o conhecimento produzido nos seus campi, São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, para todos os lugares onde for a comunidade UFSCar. UFSCar na área Essa ação, hoje, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, visa a UFSCar, a universidade, ir até as pessoas. A gente está ansioso. A ideia é apresentar para a população uma série de iniciativas que o nosso laboratório tem desenvolvido. E que, às vezes, elas estão imersas e nem sabem que, dentro da universidade, a gente produz todo esse conhecimento que vira algo prático, algo bom para a vida delas. Vai falar um pouquinho de como a ciência, a pesquisa, está no nosso cotidiano, na nossa vida. Eu acho que é importante porque a gente consegue transpor os muros da universidade. Como eu trabalho com a questão do parto, do incentivo ao parto natural, à amamentação, a gente vai tentar mostrar como a pesquisa tem voltado para esse modelo de atenção. Essa iniciativa é importante porque ela tenta trazer uma linguagem acessível para as pessoas, principalmente com... a gente trouxe alguns exemplos do que a gente desenvolve no laboratório e as pessoas conseguem perceber de forma mais tangível, palpável, o que a gente faz. Então, a gente vai falar sobre biodiversidade no nosso quintal, para apreciar, aumentar a apreciação das espécies que a gente tem por aqui, entender os serviços ecossistêmicos e tudo o que tem de bom para dar para a gente, essas áreas verdes que a gente tem na cidade. Hoje a gente resolveu fazer um trabalho um pouco de resgate de memória, especialmente acerca de uma personalidade que viveu aqui em São Carlos e que inclusive dá nome à nossa biblioteca municipal, que é o Amadeu Amaral. A gente vai falar sobre idadismo no ônibus, então a gente está super ansioso para ver como vai ser a resposta das pessoas. Eu vou pedir para elas e provocá-las para entender o que tem dentro de um smartphone. Eu acho muito importante que a população conheça o que a gente está fazendo, porque é importante fazer ciência. Hoje eu estou aqui na rodoviária de São Carlos para fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é pegar um ônibus circular, como esse aqui de São Carlos, e conversar com as pessoas sobre ciência, que afinal de contas nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu espero que a população que esteja no ônibus, as pessoas que estejam nos ônibus, compreenda um pouco o que nós estamos fazendo e que possa, de alguma forma, a gente estabelecer um diálogo, porque o conhecimento só surge a partir da troca de ideias. Bom dia, gente! A gente está pedindo licença aqui para vocês, né? Um pouquinho da atenção de vocês. Pessoal, nós somos da Universidade Federal de São Carlos e a gente está aqui hoje porque essa semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a ciência, em particular a ciência que está aqui dentro do ônibus, já que nós estamos andando de ônibus. Um pouquinho sobre o cerrado, né? O pessoal vai contar um pouquinho das curiosidades de lá. E aí, se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, contar alguma experiência de vocês lá ou em um lugar parecido, é para a gente conversar sobre isso, né? A gente também trabalha com doenças que são comuns no envelhecimento, doença de Alzheimer e câncer. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas doenças, sobre envelhecimento de uma maneira geral, a gente está aqui para responder para vocês essas dúvidas. Então, ó, a gente joga a bolinha para cima, mais uma vez, e a bolinha fica parada. Explicar a inércia algumas vezes para ajudar amigos ou irmãs, assim, mas desse jeito prático, dentro do ônibus, nunca. É a primeira vez. Já tinha andado de ônibus, já tinha divulgado a ciência, mas os dois juntos não tinham feito ainda não. Essa questão do movimento, ela é muito importante. O idadismo também traz muitos impactos negativos, tanto para a pessoa idosa, quanto para a sociedade. E a Terra está girando nesse momento a 1.700 km por hora. É uma velocidade absurdamente alta. Ah, eu estava ansiosa. Eu acho que a proposta é diferente, principalmente que é em movimento, né? Fazer uma palestra, às vezes, já toma um tempo, um jeitinho para apressar, pegar a atenção das pessoas. Mas em movimento, parecia mais difícil, mas até que está sendo uma dinâmica legal. A gente ficou também com receio de o quanto as pessoas sabiam e como elas seriam receptivas com a gente, mas, a princípio, elas estão sendo bastante. E eu acho que é bom ter esse contato com a universidade e com as pessoas, né? Eu acho muito importante essa tarefa da divulgação científica. E divulgar a trilha da natureza é uma tarefa incrível. E, com certeza, o pessoal de São Carlos é muito incentivo. Foi uma tarefa maravilhosa divulgar isso num ônibus. E mesmo com a pressa, com a correria do dia a dia, o pessoal se interessou pela natureza, que é o cerrado, que fica aqui perto, da UFSCar, de São Carlos. E o pessoal está com bastante animado para fazer visita ali. Eu sou professor da UFSCar há quase 30 anos, mas minha mãe era dona de casa e meu pai era pedreiro. Então, só consegui mudar a minha vida por causa da UFSCar. Foi mais gostoso do que eu imaginava. E estou já pensando em coisas que a gente podia fazer já no cotidiano, né? Do meu próprio projeto de extensão. Então, eu achei bem legal. Houve uma receptividade muito boa. Realmente, o que a gente percebe é que a população está aberta a receber o conhecimento, a receber a notícia, né? A informação. Foi muito interessante. Você falou, acho que foi uma receptividade bem maior até do que a gente imaginava. E uma troca também bastante grande, assim. A gente percebeu que as pessoas contavam, né? Essas experiências também, que a gente falava das áreas naturais, do cerrado. Eu acho que é muito legal a gente poder fazer esse diálogo, né? E eu acho que isso não deve se restringir à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e sim algo que a gente deve fazer sempre. Aproveitar para conversar. Porque não somente falamos da física, da ciência, mas nós, principalmente, podemos falar um pouco da nossa universidade, da UFSCar, e como ela faz diferença na cidade de São Carlos. Eu confesso que eu me surpreendi com o sucesso que a gente teve na ação dos ônibus. E, para o futuro, eu não tenho dúvida que, em uma próxima edição, esse número de pessoas vai crescer muito. Mas é isso. UFSCar na área é a UFSCar em todos os lugares e preparada para conseguir conversar com as pessoas nesses lugares. E, nesse sentido, já permeável a isso, nos primeiros meses desse ano, a gente teve uma primeira conversa com o Daniel, que é responsável ali pela Detrip, que é a empresa que, junto com o Hub de Inovação de São Carlos, uma série de parceiros depois, mas a ideia surge ali, a gente tem uma primeira conversa em que ele diz que ele está pensando nesse grande evento, nos moldes de eventos que já acontecem em grandes capitais brasileiras. e isso imediatamente nos animou. Então, a gente se colocou à disposição, desde o princípio, inclusive para ser meio que um lugar de referência aqui no UFSCar, que pudesse. Eles tinham ali uma série de trilhas, temas que eles queriam abordar. A gente se ofereceu para buscar as pessoas aqui dentro que pudessem participar da programação. E a gente fala, não, a gente quer estar no São Carlos Experience. A gente fala muito, ah, precisa promover a relação universidade-empresa, precisa ter mais inovação, a gente precisa conversar com as empresas e com a indústria. Mas como que a gente faz isso? Eu acredito muito que é criando essas oportunidades de estar juntos, de enfrentar as nossas diferenças e, assim, encontrar aquilo que são objetivos comuns e começar a trabalhar junto. Eu acho que projetos surgem dessa primeira oportunidade de fazer alguma coisa junto. E é isso que foi a São Carlos Experience. A cidade não é isolada da sociedade. Ela faz parte, ela está contida dentro da sociedade. E a gente precisa, de fato, ter essas fontes bastante sólidas para que a gente tenha uma interação constante, breve e produtiva. Eu acho que a cidade de São Carlos é uma cidade diferenciada. Então, o evento, ele vem como uma forma de provocar essas conexões, criar pontes. Na verdade, as pontes, elas já existem, mas fortalecer, talvez, essas pontes para que a gente potencialize isso. Acho que o planeta precisa de ações positivas e afirmativas em diversas coisas. E acho que o São Carlos Experience, ele é isso. Ele é um ponto de encontro de todas essas pessoas, essas mentes, da população também. Por isso, a história de ser gratuito, de democratizar, dar acesso e difundir o que melhor se produz aqui em São Carlos. Acho que pessoas interessantes e interessadas em somar com o conhecimento mútuo e compartilhar. Na hora que você começa a conviver com o diferente, então, a academia convivendo com o empresário, o empresário convivendo com o poder público, e são espécies diferentes, mas elas começam a ver que, apesar das nossas diferenças, a gente tem os pontos em comum, a gente quer um avanço em comum da sociedade, quer um avanço em comum do país, quer um avanço em comum da economia e tudo mais. O Fiscar tem condições de contribuir para que São Carlos se torne não só a capital da tecnologia, mas a capital da educação, da sustentabilidade, da transformação social, e eu acredito muito nesse potencial. A visão estratégica que a universidade tem, por ter todas as áreas do conhecimento ali, todas essas áreas interagem com os mais diferentes setores, então, acho que nós conseguimos ter um olhar privilegiado também a partir da diversidade que a gente construiu internamente na UFSCar. Então, hoje a gente tem na UFSCar representação de todas as áreas da sociedade, de todos os segmentos sociais. Então, acho que é isso que a universidade faz, que é importante agregar essas expertise de áreas, às vezes, completamente distintas, para trazer algo novo, e a inovação é algo que a gente precisa muito. A gente tem uma parte do HU que talvez não fique muito claro, que seria relacionada ao potencial de inovação dentro de saúde que o HU tem. Então, acho que a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de pesquisas clínicas que acontecem lá dentro do HU. Isso é algo bastante importante. Eu vim falar sobre o projeto que é o Amigo Virtual Especializado. E a ideia do projeto é a gente unir sinais fisiológicos, aprendizados de máquina, processamentos de linguagem natural, para identificar indícios de sintomas de depressão. A gente quer usar dados fisiológicos, indícios textuais mesmo que a pessoa escreve nas suas redes sociais, que denotem que ela não está bem. E tentar chamá-la para uma conversa no nosso Amigo Virtual Especializado, não é? Tentar fazer uma intervenção, é assim que a gente fala, para quebrar esse ciclo. A gente tinha coisas muito diversas acontecendo, e a gente teve como resultado, na São Carlos Experience, tanto esse encontro, por exemplo, com o universo que às vezes parece distante, com as startups, com as empresas de base tecnológica, também com outras grandes empresas, com o próprio poder público. Realmente nós precisamos avançar no Brasil, porque as academias, os centros de pesquisa geram já soluções muito interessantes, mas muitas vezes estamos um pouco distantes do setor produtivo e da própria sociedade. É por isso que esse evento que está sendo feito em São Carlos essa semana é extremamente importante, para mostrar para a sociedade o que a gente desenvolve e também para praticamente fazer uma prestação de contas, porque afinal nós somos mantidos pelo dinheiro público. Começamos com quatro etnias lá em 2011. Então, por exemplo, a gente ter lá uma mesa com uma quantidade grande de estudantes indígenas, coordenada de alguma forma por uma pessoa que é liderança desses movimentos de diversidade nas empresas, que também é importante, mas que vem com outras preocupações. Então, a gente juntar tudo isso e poder conversar um pouco foi também o que fez, norteou as nossas escolhas para essa programação. Quando a gente falar de futuro e de ancestralidade, a gente não tem como não falar de memória e de projeto, de projetar o projeto de mundo, de projetar o mundo que a gente quer construir. E a projeção do mundo que a gente quer construir é um mundo que seja assim plural. Nós viemos falar um pouco sobre a nossa ancestralidade, nossa origem, falar um pouco sobre nossos conhecimentos, tecnologia e falar também sobre a importância dos indígenas no mercado de trabalho. O lugar de indígena é em todo lugar, seja na política, na universidade, em todo canto que ele quiser, na aldeia, na cidade. A convivência com povos indígenas e a sociedade é antiga, porém a exerção do trabalho dos povos indígenas ainda é muito recente. Também a inclusão dos povos indígenas na universidade é muito recente. Então eles estão se formando há pouco tempo ainda, né? Há pouco tempo. Então os povos indígenas, eles precisam ter sim essa garantia de políticas de ações afirmativas e precisam ter apoio de empresas também para que eles possam estar ingressando nesse mercado de trabalho, né? E nessa oportunidade. Acho que a partir do estágio, as empresas já poderiam estar caminhando para esse sentido, né? De estar buscando esses estudantes que podem só atuar nessas áreas para estar contribuindo já desde o estágio e quem sabe depois de formado continuar ali ou partir, né, para outros mundos. E a gente vê que a nossa entrada na universidade é como meio de quebrar os estereótipos, né? Porque hoje o indígena está em todo lugar, como já foi dito. A terceira força foi justamente promover esse tensionamento daquele universo. Então levar para dentro também desse mundo corporativo, desse universo empresarial, temáticas que são muito caras à universidade, que a gente tem grupos que são referência e que criam essa necessidade também desse outro lado olhar em outras perspectivas. Então acredito que talvez o exemplo principal seja o que a gente chamou de momento da economia solidária. Ao longo dos três dias, a gente teve ali empreendimentos de economia solidária, a gente teve discussão sobre outras formas de produção de alimentos, outras formas de produção agrícola. Provavelmente, aquele modelo de desenvolvimento hegemônico que nós temos no campo e nas cadeias agroalimentares, talvez não tenha trazido aquilo que nós esperávamos de desenvolvimento. Acho que é um tema extremamente relevante, uma vez que o Brasil padece de carências alimentares que são mais do que conhecidas, uma vez que nós temos aí muitas famílias, mais de 50% da nossa população, em insegurança alimentar em algum tipo dela. Existem outras formas de produzir, existem outras culturas agroalimentares, e existe toda essa riqueza de conhecimento gerado pela economia solidária e por essas cooperativas. Quando a gente vem para um evento que fala de tecnologia e de inovação, a gente está falando de responsabilidade, e essa responsabilidade parte das nossas escolhas, o que a gente quer consumir, o que a gente quer investir, aonde a gente quer destinar os recursos, os avanços, as pesquisas e a inteligência. A gente incluir essa reflexão sobre arte e cultura no estande, primeiro reconhece arte e cultura como uma área de conhecimento, como uma área de produção de saber, como uma área de produção científica dentro da universidade. Então a arte aparece também com essa função mais instrumental, digamos que não é a mais importante, mas é também importante de criar uma sensibilização, inclusive para uma relação mais saudável e também crítica com o próprio conhecimento científico. Hoje a gente está trazendo um projeto e um pouco de experimentação prática também para que as pessoas possam vivenciar aquilo que a gente faz nas oficinas, diretamente com a população em situação de rua. O projeto se chama Cuidarte e ele tem como objetivo a gente poder estampar em papéis e em tecido a sabedoria das ruas. Eu acho que a gente precisa olhar que tecnologia também é tecnologia social, quando a gente olha para os desafios sociais que a gente tem, temos ainda e muito, a gente precisa resolver. Eu acho que não dá para pensar em desenvolvimento de tecnologia, em ciência, se a gente não pensa no ambiente, na sociedade, nos problemas que a gente tem estruturais, a pobreza, o racismo, a desigualdade e uma série de outros. Então eu acho que essas coisas precisam caminhar muito juntas, na verdade. E eu acho que a gente, como universidade, como pesquisadora, a gente também tem uma responsabilidade em qualificar os serviços públicos, a política pública, para que a gente tenha melhores condições para todos. O projeto Fiscanária, essa própria concepção, esse nome Fiscanária, surge a partir de um chamado muito específico, que é o edital do CNPq para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas, para além de pensar uma atividade para aquele momento, a gente trabalhou nessa ideia de que a UFSCar, ou qualquer instituição, ou que a ciência como um todo, ela é justamente as pessoas que a fazem. E que a UFSCar está onde essas pessoas estiverem. A gente não tem resposta pronta aqui dentro também. Então, a gente entendeu que, além das atividades para o público em geral, para a atividade no ônibus, a gente ia para a São Carlos da Experience, que a gente precisava também conversar com a comunidade universitária, com a comunidade científica, para que a gente pense, não só formas de comunicar melhor o que a gente faz, mas também como que a gente se organiza, como que a gente repensa as nossas práticas, como que a gente cria modelos organizacionais mesmo, inovadores, para, cada vez mais, junto com essa sociedade, em diálogo com esses diferentes grupos sociais, poder produzir um conhecimento que, de fato, olhe lá na frente para a possibilidade de solução. Eu acho que o fundamental é nos lembrarmos da nossa humanidade, dos grandes desafios que nós temos nesse momento. Não só da perspectiva do respeito humano, das relações humanas, do contexto social em que vivemos, mas, especialmente, no cenário pós-pandêmico, produzir conhecimento que faça com que a gente possa trabalhar melhor juntos, ficarmos juntos na saúde, na educação, na economia, resolvendo algumas das heranças dos últimos anos, desses anos catastróficos, mas também resolvendo questões anteriores a ela. Então, eu acho que é importante retomarmos a nossa defesa da ciência, em especial pelo negacionismo dos últimos anos, mas, em especial, lembrar que a ciência é uma forma de conhecer para resolver problemas e problemas para as pessoas, com as pessoas, em favor da humanidade. Eu acho que o maior desafio é conscientizar aos nossos professores, docentes e cientistas que levar o conhecimento para além da sua área, serem divulgados para as outras, é um compromisso acadêmico dele. Não é apenas uma coisa que a gente faz, digamos, por caridade, por amor. É uma coisa que tem que ser uma obrigação nossa. Então, é fundamental que as pessoas se apropiem desse conhecimento. Então, a cultura científica, ela tem que ser uma parte integrante de todas as pessoas. E a gente tem que vencer as barreiras. E, para isso, a gente tem que transformar o conhecimento. Esse é o grande desafio. Não é traduzi-lo, a gente tem que recriá-lo de uma forma que atinja a todas as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti